Zinha! Manu e Deuzinha! Minhas colegas queridas de trabalho Ai, ai, ai Fala família, tudo bom? Convido-os a participar Olha galera, eu vou encher o saco de vocês Até vocês acessarem lá o meu Instagram Sempre na entrada dos vídeos eu vou convidá-los Até que vocês todos se inscrevam Todos os meus 76 mil inscritos Me sigam lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Sigam-me lá Porque todos os dias eu coloco Promoções dos meus patrocinadores Desde capacete, luva, jaqueta A motocicleta Zero quilômetro ousada E seguro, tá? Seguro pro Brasil inteiro Então acessem lá Arroba Chico Sepúlveda No Instagram Vai lá, abre aí o Instagram rapidinho e me segue lá Tá bom? Além das tretas, né? Do canal O pessoal gosta muito da risada com as tretas Só quem é do Instagram Só quem me segue no Instagram Sabe o que eu tô falando Também participe das rifas do canal Acesse lá Dá uma olhadinha lá no meu site www.chicosepulveda.com.br Acesse lá que vocês vão entender Vocês vão ver que tem rifa Muito tipo de rifa Todos os tipos de rifa, tá? De celular, motocicleta Tem tudo lá E rifas bem acessíveis Bom pessoal Deixa eu fazer um comentário aqui Sobre capacetes Eu assisti um vídeo Muito interessante Que eu vou colocar Aqui no card Esse aqui Eu conheci esse canal Através desse vídeo Que é o Floripa na moto Muito legal o canal Eu... Foi o primeiro vídeo Que eu assisti desse canal E achei muito interessante As ponderações Do rapaz que tá falando No vídeo Que tá apresentando Eu não conheço ele Mas eu achei muito ponderado Muito bem colocadas As colocações Muito bem colocadas As opiniões dele Muito bem feitas As colocações Sobre capacetes E a questão do Sharp O que é o Sharp pessoal? Eu vou tentar falar Da forma mais simples possível É um órgão Europeu Que... Eu acho que é europeu Que afere os capacetes A qualidade dos capacetes E a segurança Então ele coloca lá As estrelinhas Vai até 5 estrelas E muitas pessoas Compram capacetes Por causa dessa aferição Da Sharp E muitas pessoas Também ignoram isso E eu particularmente Não tenho opinião formada Tá? Porque através desse vídeo Que eu assisti lá no Floripa Na moto Eu achei muito interessante O Durval Careca Beijão Durval Ele também fez um vídeo Falando, comentando Sobre capacetes Bicompostos Tricompostos Enfim O Durval Acessa lá o canal Do Durval Careca E vocês vão Procura lá Eu vou ver se eu consigo Colocar no card Esse vídeo do Durval Não sei se eu vou conseguir Se eu conseguir Dar uma olhadinha Nesse card aí E eu acho o seguinte Pessoal Minha opinião Eu aqui no canal Eu sempre falo De capacetes Mas eu indico Pro meio urbano E pra viagens Já O rapaz do canal Floripa Na moto E aí quem souber O nome dele Por favor coloca aqui Meus inscritos Coloca aqui O nome dele Ele fala Ele tá falando Nesse vídeo Sobre performance Né? Pista Track day Assim como O Durval Careca Também fala disso O Durval Claro O Durval fala De moto No meio urbano Mas principalmente Sobre performance O Durval é piloto E aí eu vou dar Minha opinião aqui Sobre tudo isso Tá? Eu tenho recebido Muitas perguntas Ah, esse capacete No risk Ele pega muito vento Ele é bom pra viagem Não é Capacete LS2 é bom Capacete Axis É bom pra viajar Tem muito ruído O capacete mais basicão Que são aqueles Que vocês já conhecem O Samarino Tem o Pils também O Pils tem capacetes De entrada, né? Aqueles capacetes mais básicos E aí eu não vou ficar Esculhambando Dizendo se presta Se não presta Tirem suas Coloquem aí Suas opiniões Mas vocês sabem Que são capacetes de entrada São mais baratos E eles tem uma qualidade Aí eu não tô nem falando Da Pils Mas eu tô falando Da Samarino Eles tem uma qualidade Questionável Em relação a conforto também A Pils não Eu já tive capacete da Pils E digo São bons São confortáveis Mas são capacetes Mais acessíveis Infelizmente Muitas pessoas Precisam Se locomover De motocicleta Não tem condição De gastar Quatrocentos reais Galera Salário mínimo É mil reais É novecentos e poucos reais Ou mil reais Imagina Você pagar Quatrocentos reais É quase metade De um salário mínimo Num capacete Em um capacete Então assim Vamos pensar Vamos ter um bom senso O assalariado brasileiro Pra comprar um capacete Ele tem que pagar Pagar quase metade Do salário É complicado Então Esses capacetes Que eu tô falando Tanto da Axis NoRisk E LS2 São capacetes De gama média Aí eu fico assim Muita gente me pergunta Pô Tio Chico Tem Eu agora Nesse momento Eu tô usando Um NoRisk FF302 Em breve Vou mostrar pra vocês Um vídeo Instalando A câmera No capacete Esse capacete Foi Me foi cedido Pela própria NoRisk E a KM Motoshop E eu fiz Esse vídeo Aqui Fazendo O review Desse capacete E eu tô usando Diariamente Esse FF302 Diariamente Galera Eu estou amando Porque o capacete É muito leve Aí muitos Me perguntam Poxa Mas entra Faz muito barulho Galera Capacete De gama média Faz barulho Normal Dá pra viajar Dá pra viajar Sim Tanto LS2 NoRisk Axis Todos esses Tem o mesmo Nível De ruído Não se fala Nem nível De ruído Mas todos eles Possuem O mesmo ruído A mesma amplitude De ruído Tá E o limite De ruído É o mesmo É muito difícil Você pagar Até 800 reais Sei lá 700 reais Num capacete E você Querer que ele Tenha Mínimo Assim Nenhum ruído É muito difícil Capacete Que tem ruído Mínimo Ele custa Mais de 2 mil reais Tá Você quer um capacete Porradão Que você não tenha ruído Nenhum Vai ter ruído Mas o mínimo De ruído Pega um Shoei Pega um Bell Tem Esses capacetes Top Master 3 paus 2 mil reais 3 mil reais AGV Também Tem capacete Assim Mas tem ruído Claro que tem ruído Mas mínimo Agora Um capacete De 400 reais Um capacete De até 700 reais E você não quer Que tenha ruído Poxa galera Vamos Vamos ter um pouco Mais de bom senso E aí Sinceramente Tentem Entender isso Que eu estou falando Porque Muitas pessoas perguntam Ah tem muito ruído Não tem Tem ruído Tem ruído Qual é o tipo De capacete Que realmente Tem muito ruído Que não dá Para viajar Por exemplo O Dart Da NoRisk Eu cito Esse é um capacete Extremamente Confortável Mas de uso Estritamente Urbano Por que Porque ele não Ele não dá Para você usar Na viagem É muito barulho Porque ele é aberto Ele é um capacete Que ele tem Muita ventilação E ele tem Uma queixeira Removível Existem outros Por exemplo O F21 Da Pils Também é um capacete Que não é Para viajar Vai dar muito ruído Também Agora Por exemplo Esse Esse que eu estou usando Aqui O FF302 Da NoRisk Eu viajaria Com ele Tranquilo E vou fazer Uma viagem Com ele O ruído É normal É um ruído Bem normal Agora Claro O LS2 Ele tem Um O acolchamento Interno Do LS2 Ele é mais Denso Ele acaba Sendo mais Confortável Do que O Axis E o NoRisk Não sei Dizer Se a espuma É mais Densa Enfim Isso Também Acaba ajudando Diminuindo Um pouco Mais O ruído Em comparação Ao Axis E ao NoRisk Ah mas Não vale a pena Então pegar o Axis Não De forma alguma Vale a pena O que vai Depender É ter o bolso Agora O ruído É o mesmo Galera Vai diferenciar Minimamente É questão Muito pequena Se você tem Uma moto Naked Vai pegar Estrada Galera É vento No peito Você vai Ter ruído Vai pegar Um capacete Full face Vai viajar Ou até Um escamoteável Que são aqueles Que levantam O pessoal Chama de Robocop Vai ter ruído Também Então Em relação A Segurança Do capacete Todos esses São muito seguros E o que Eu tava assistindo No vídeo Do Do Floripa Na moto É que esses Capacetes Eles não devem Ser utilizados Em pista E eu concordo Esse é o meu Ponto de vista Concordo Tanto com eles Acho que o Duval Também deu opinião São capacetes Que não são feitos Pra pista São capacetes Feitos pra uso Urbano E viagem Pista é alta Performance Então você tem Aquele capacete Com aquelas duas Aquelas duas Argolinhas Que é pra Ele não tem Aquela Essa Trava Milimétrica De engate Rápido Isso não é Pra performance Isso não é seguro Porque numa Batida Ou numa queda Em alta velocidade Pode ser Que essa trava Saia Pode ser Que quebre Pode ser Não quer dizer Que vai quebrar Então em alta Performance Os capacetes Eles tem aqueles Dois anéis Não tem Engate rápido Não tem Então Eu concordo Com o ponto de vista Dos caras Quando eles colocam Que esses capacetes Eles não são Capacetes De alta performance Mas são Ótimos Excelentes Pra uso Urbano E pra viagem Muita gente Tá querendo Capacete De 400 reais E sem ruído Ou com alta performance Galera Pera aí Vamos pensar O capacete da Axis É excelente Galera É só vestir Se você tiver Uma loja Que vende Capacete Axis Prova aí Veste Você vai ver Até o acabamento Do capacete É excelente Você vai pagar 400 reais Num capacete Que tem um acabamento Excelente E garanto Vale a pena Investimento É muito melhor Do que você pegar Um capacete De 100 reais Muito melhor Você vai se segurar Vai ter segurança Na tua cabeça E você vai ter Um conforto É caro Pra quem é assalariado É muito caro Vale a pena? Vale Porque é tua segurança Bom É isso É um vídeo Que eu queria só Dar minha opinião Em relação a essas questões E aí Em relação ao Sharp Eu não ligo muito Pra isso Se tem Cinco estrelas Uma estrela Eu particularmente Não ligo Eu não ligo Tá bom? Mas deixa aqui A tua opinião O que você acha? Ah, um capacete Tricomposto Show de bola É mais leve É mais seguro Mas será que dá Pro meu bolso? Não, não dá É muito caro Hoje eu tenho Investido em capacetes Até 700 reais Até 800 reais Eu invisto no capacete Passou disso pra mim É muito caro Na minha realidade Mas eu sei que tem gente Que preza A segurança Em primeiro lugar E não Não mede esforço Pra comprar um capacete caro De 2 mil 3 mil reais Eu não estou criticando Quem faz isso Muito pelo contrário Eu acho super válido Mas vai do bolso De cada um Tá bom? Deixa aqui seu comentário Eu quero saber muito O que você pensa Em relação a isso Um beijo E até amanhã Valeu E até amanhã Eu vou deixar aqui Obrigado.